A Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, através da Emater-MG, da Universidade Federal de Lavras, da FAEP e da Prefeitura de Piuí, vão realizar a última etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura 2022. O Circuito Mineiro de Cafeicultura é um evento para estar mostrando as novas tecnologias referentes à cafeicultura, os novos manejos. E é um evento que acontece já há muitos anos, dentro do sul de Minas, e Piuí vai sediar a última etapa do Circuito desse ano. Desde 2019, foi a última etapa, a última vez que o evento aconteceu aqui em Piuí, não acontecendo em 2020, 2021, em virtude da pandemia. Certo. E qual é o objetivo deste circuito? É estar fazendo uma interação com os produtores, com toda a cadeia que envolve a cafeicultura. Todo o pessoal do agronegócio, as empresas fornecedoras de fertilizantes, defensivos, o pessoal de maquinário, e também os extensionistas da Emater, o pessoal da parte de solos, que vai estar oferecendo várias palestras, que vai estar ajudando muito no conhecimento e divulgando a cafeicultura na região. Sérgio, esse evento acontecerá no dia 30 de novembro, na Escola Municipal Lindamar Martins Costa, a partir das 13 horas. O produtor que quiser participar ainda pode fazer a sua inscrição? E, se puder, como é feita? Sim, pode. A inscrição é feita no momento, no início do evento. Todos os produtores de Piuí e região são convidados. Vai ser de muito bom agrado receber toda a região, lá em Penedos. Junto com o circuito, no início, a gente vai estar fazendo um concurso de pratos típicos à base de café. E, no final do evento, vai ter a divulgação do resultado do concurso de qualidade de cafés da região da Canastra, e também o resultado do concurso de pratos. E como será essa premiação? A classificação do concurso de café tem como base a classificação que foi feita para o concurso estadual. Então, vários produtores serão premiados. O resultado vai ser divulgado ao final do circuito. E também o concurso de pratos. Todo o resultado vai ser divulgado ao final do concurso, com premiações para os primeiros colocados. Todos os produtores da região são nossos convidados para estar participando, dar série de palestras. Terá palestra a respeito do uso da tecnologia de precisão na agricultura, utilização dos drones, referente à questão de manejo e fertilidade de solos. E mais uma série de conhecimentos que vão estar sendo trocados durante o evento. Ok, muito obrigada, Sérgio. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando e convido todos os produtores de Piuí e região para estar participando lá com a gente.